Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos ao meu canal. Nessa aula eu vou mostrar para vocês como que a gente pode testar no Postme o serviço que nós fizemos para realizar inserção de categoria. Antes de começar a videoaula, pedi para você que se inscreva no canal, ative a notificação e deixe o seu comentário. Então na aula passada nós desenvolvemos um método que é o inserir, que vai ser apontado pelo barra categorias no método post, via post, ok? Tá, vamos aprender agora como que eu crio esse request body dentro do Postman, ok? Então você vai abrir o Postman, eu vou abrir uma nova aba aqui só para não misturar, ok? Vou abrir uma nova aba clicando aqui no mais. Tá, primeira coisa, você vai ter que colocar o apontamento. O apontamento vai ser o mesmo que você usou no get, então se quiser até copiar, é o mesmo apontamento, é o barra categorias, ok? Tá, a principal diferença é que no método de envio, aonde está escrito get aqui, você vai trocar para post, ok? Trocou para post. Se você tentar enviar, ele vai dar um erro, ok? Vou dar um send aqui só para vocês verem. Ele vai retornar... Opa, esqueci de ligar o... Não esqueçam de iniciar a sua aplicação, tá? Então deixa eu iniciar. Certo, agora eu vou apertar aqui o send. Ele vai disparar um erro, ó. Ele deu uma exception, se você for lá no console. Então a gente vai ver que ele deu, ó. Ele conseguiu enviar, mas ele deu uma exception, tá? Então ele fala aqui qual foi a exception. Bad request, status 400. O bad request, pessoal, geralmente é quando você não preencheu a assinatura de forma correta. Então o servidor está esperando os dados em uma determinada ordem. Você não mandou esses dados. Você mandou faltando algum, mandou a mais, mandou de tipo errado. Geralmente ele dá bad request. Aqui ele falou, ó. Faltou eu fazer o request body, ó. Tá faltando o request body. Certo, como que eu faço o request body? Aqui no postman, você vai na aba body. Na aba body tem várias formas de você mandar dados para o servidor, ok? A gente vai usar o formato how, que é o formato puro, ok? Crew, digamos assim. É o formato onde eu mesmo vou digitar. A única coisa que eu vou fazer, onde está escrito test, eu vou trocar para json, ok? Quando está escrito test, então você troca para json, para dizer que a gente vai escrever um objeto json. Tá. Eu vou fazer uma categoria. Sempre que você for fazer um objeto json, todo objeto ele começa com abre chave, abre chave, fecha chave. Então, um abre chave, um fecha chave, significa que é um ou objeto. Aí eu preciso colocar os atributos. O, no caso da categoria, eu tenho dois atributos. Eu tenho o código e tenho o nome. Então, eu tenho o código. Eu coloco, geralmente, coloco em aspas dupla para evitar problemas. Então, é sempre assim. Você vai colocar aqui, dois pontos, nome do atributo, né? Dois pontos, um valor, ok? Esse valor vai depender se for texto, também tem aspas dupla. Por exemplo, código... Opa, deixa eu apagar aqui. Código, eu não preciso colocar. Por quê? Porque código é alto incremento, ok? Mas o nome eu preciso. Nome, dois pontos, o valor do nome, tá? Eu tenho aqui no meu banco, ó, três categorias. Eu tenho bebidas, carnes, chocolates, sei lá. Vou colocar aqui, cafés. Então, uma categoria de cafés. Então, eu vou colocar aqui uma categoria. Como é texto, vou colocar cafés, ok? Se eu tivesse outros atributos, eu colocaria vírgula e continuaria, tá? Colocando vírgula, nome do atributo, dois pontos, valor, vírgula, nome do atributo, dois pontos, valor. Como é o caso, eu não vou precisar da vírgula. Pronto, ó. Tá montado o nosso objeto JSON que envia dados, tá? Eu só vou reduzir um pouco o tamanho aqui da área pra mostrar o negócio. Então, aqui em cima é o que a gente chama de requisição. Então, esse aqui, antes de você enviar, é o que você vai configurar pra mandar. Aqui embaixo, é o que a gente chama de resposta, o response, ok? Então, perceba que você tem dois bugs. Você tem um bug da requisição, né? Do request, que a gente fala. E você tem um bug do response, que é a resposta. Então, tudo que você precisar configurar antes do envio, é nessa primeira parte. O resultado do envio fica aqui embaixo, ok? Então, eu vou apertar send agora, certo? Opa, ele deu um erro aqui, tá? Ele falou que não foi possível fazer, deu um probleminha aqui no meu código aqui, no meu tipo byte, que ele não conseguiu fazer o armazenamento, ok? Tá? Então, ele despagou uma exceção aqui no código, falando aqui, não foi possível fazer o ID como tipo byte. Eu vou dar uma olhada aqui nesse erro e eu já retorno, ok? Bem, pessoal, retornando aqui, eu identifiquei qual é o erro, mas eu não vou falar sobre ele nessa aula, não, tá? Eu vou criar uma aula de correção. Então, por enquanto, se você teve, chegou até esse ponto, aonde deu o erro falando que o tipo do ID não foi reconhecido, Java lang byte, quer dizer que ele deu quase certo. A gente vai fazer um ajuste, mas esse ajuste não vai ser nem no controlador. Na próxima aula eu explico. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.